Foi com grande gosto que hoje pudemos assistir ao concerto décimo aniversário da MusiCentro, que nos brindou com um espetáculo absolutamente maravilhoso. É uma escola fazedora, uma escola de música fazedora de grandes talentos, como pudemos assistir e proporcionaram aqui um momento absolutamente extraordinário. Parabéns à MusiCentro pelos 10 anos, parabéns à Fundação Salesianos, parabéns aos Salesianos do Estoril. Uma escola que era pioneira aqui nos Salesianos do Estoril, uma escola virada para o rock e para a felicidade dos alunos, para o jazz também, em alguma parte, essencialmente virada para a boa disposição e na apresentação da música e que faz com uma hora de 10 anos. Começámos com um aluno, como começam as escolas todas, ao fim de um ano já tínhamos 60 e poucos, já chegámos a ter perto de 400 antes da pandemia e estamos muito bem agora também e estamos a celebrar os 10 anos. Apoiar o ensino da música, apoiar os jovens aprendizes de feiticeiros, digamos assim, não é assim uma coisa que eu faça, ok, deixa lá fazer isto, não, é mesmo uma missão, acho que não devemos virar as costas à aprendizagem, o maior vocabulário da nossa primeira infância e do nosso primeiro estado de adolescência e pré-adolescência, que são fases complicadas, eu acho que o ensino da música é fundamental para um crescimento saudável e para um país democrático, um país livre e um país soberano como é Portugal.